Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto quer liberar 800 reais logo após o auxílio emergencial denominado de programa Seguro Família. Mais um chegando aí, será que vai vingar 800 reais aí a partir do fim do auxílio emergencial? Bom, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, comunidade Alta Renda, Leandro, o meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal e gostaria nesse breve relato agradecê-lo ao Leandro, a toda a comunidade Alta Renda pelas dicas e orientações. Em menos de um ano eu consegui adquirir cinco cartões de crédito, inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green, né? Tudo isso graças às suas orientações e dicas. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por sempre nos orientar. Gente, novo projeto aí denominado Auxílio Família após o fim do auxílio emergencial, o projeto de lei 2910-2020 que prevê um novo benefício a fim de garantir subsistência para as famílias aí após o fim do auxílio emergencial? Vamos à nota, então. Denominado programa de seguro família, o benefício prevê pagamento de 800 reais a partir de 1º de janeiro de 2021. O novo projeto de lei 2910-2020 que prevê um novo benefício a fim de garantir a subsistência familiar dos brasileiros já tramita na Câmara dos Deputados. Trata-se do programa Seguro Família benefício que pretende liberar pagamentos de 800 reais a partir do dia 1º de janeiro de 2021 para a parte da população em situação financeira desfavorável. De acordo com o texto o valor pago aos beneficiários não poderão ser menor do que 80% do salário mínimo vigente de 1.045 o que resulta hoje no valor de 800 reais por família. O pagamento de novo benefício visa cobrir despesas como saúde, alimentação e educação. O valor do benefício deve ser o mesmo para todos os beneficiários suficiente para atender as despesas mínimas de cada assegurado com alimentação, educação e saúde se maior ou igual a 80% do salário mínimo diz o texto do projeto. O benefício terá duração de até 12 meses podendo ser prorrogado a pedido do beneficiário e a critério do poder executivo. O benefício será considerado como renda não tributável para fins de incidência do imposto sobre a renda de pessoa física. De acordo com o autor da proposta deputado Pedro Lucas Fernandes do PTB da Bahia diante de impactos da pandemia da Covid-19 garantir o consumo dos mais pobres se constituirá em importante componente para a estabilidade social e para reatualizar a economia afirmou. Agora a gente veja quem poderá ter esse benefício segundo a proposta do deputado. Ter mais de 18 anos de idade possuir CPF ativo não tenha emprego formal ativo renda familiar mensal seja per capita de até meio salário mínimo ou total de até 3 salários mínimos 3.185 que no ano anterior ao pedido não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.549,70 comprove frequência escolar dos filhos menores de 14 anos comprove frequência em curso de conhecimento seja de alfabetização ou qualificação profissional não seja beneficiado em INSS por aposentadoria pensão ou auxílio-doença não esteja recebendo seguro-desemprego não receba benefício de prestação continuada o BPC e não receba benefício pecuniário de qualquer programa do governo federal então essas são as regras para você receber os R$ 800 caso seja aprovado desse benefício família agora tem mais coisa ainda além disso para recebimento do seguro-família a pessoa não poderá ter emprego formal no entanto poderão se inscrever microempreendedor individual MEI trabalhadores informais autônomos ou desempregados intermitente inativo inscritos no Cade Único contribuinte individual do regime geral da previdência social e segue agora os documentos que podem ser exigidos isso se o projeto vingar documentos que podem ser exigidos tentativa prévia de recolocação no mercado de trabalho por meio de cadastro no sistema nacional de emprego SINE frequência escolar dos filhos menores de 14 anos frequência em curso de alfabetização ou qualificação profissional o projeto de lei está em trâmite na Câmara dos Deputados para visualizar o projeto na íntegra acesse PL 2910 barra 2020 portanto caso esse projeto vingue vocês sabem muito bem que não vai ser janeiro não o negócio vai mais pra frente porque eles estão dando força agora para o Renda Brasil pra que acabe logo o auxílio e começa então o Renda Brasil e aí junto com o Renda Brasil o deputado cria esse projeto essa PL que vai ainda ou não ser julgado lá ou se vai aprovar ou não também esse projeto eu sinceramente acho muito difícil que seja aprovado uma porque já tem o Renda Brasil que vai entrar aí e eu duvido que terá dois projetos um paralelo ao outro o próprio ministro da economia já disse que está esperando acabar o auxílio emergencial pra entrar com o Renda Brasil então não sei vamos esperar todos os projetos que é divulgado a mídia divulga alguns vão pra frente outros não vamos torcer quem sabe eu sou a favor de tudo que é bom para o povo desde que seja com coerência então se isso daqui passar e caso eles acharem que realmente é necessário então eu também sou a favor desde que tenha coerência naquilo que eles estejam fazendo se for bom pro povo se for bom pras pessoas que estão necessitadas então que realmente vingue esse projeto vamos torcer quem sabe não é verdade a esperança é a última que morre pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro nosso canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto